Música Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo E em mais um vídeo você viu no canal principal o unboxing desta maravilha Crash Insane Trilogy Link tá aí na descrição ou aí no card E vamos lá para o unboxing aqui na miniatura do Rubinho Barrichello da Stock Car Vamos lá, tá até meio fácil de abrir aqui Eu ia comprar também a do Chavo Camilo, mas o preço estava uma facada Bom, primeiro vamos ver aqui o que vem da minha vista Tem aqui a revista, isso aqui parece uma contra capa, dezenas de outros modelos Esse preço aqui é na assinatura, não é nas bancas Tem banca aí, fazendo preço diferente O planeta de Agostini Vamos abrir o olho aí, hein Aqui é a revista da Stock Car Eu vou só mostrar umas páginas aqui, ó Tem aqui, ó Falando do Zonta Vou mostrar umas páginas, olha, em detalhes aí O carro do Rubinho Aqui é falando sobre a história da Stock Car, né Tá faltando alguma coisa aqui, tá Tá faltando, eu acho que deve estar, né Aqui, né O certo era de um pôster, né Do Rubinho Mas está valendo E agora, no detalhe A miniatura Que coisinha mais minha Eu vou tirar do blister, cara Vou tirar do blister, cara Olha só Além dessa parte plástica aqui Tem o... O acrílico Que envolve ela Igual o da Minichamps Não estou conseguindo abri-la Então vou pegar o meu S-Cellet Tô com a dó de tirar aqui do Indy-Rex Tô com a dó de tirar do Indy-Rex Olha aí, ó Stock Car Chevrolet Sonic Toca Mas Barrichello 2014 Tipo full time Olha os detalhes desta criança Cara, isso aqui é perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Olha aí, pertinho Coloca aí Beleza Muito perfeito, cara Muito, muito perfeito Muito perfeito Olha aqui Da hora Esse aqui atrás Ó Chegou o Last Sonic Máximo 250 km Aqui deve ser duas vitórias do Rubinho Estreou em 2014 Não, esse aqui de 2014 Keep full time Fez 234 pontos Motor V8 400 cavalos E a data de nascimento Bem aos modelos Da Mini Champs E vamos mostrar um pedacinho Desse carro aqui em ação Nas pistas Põe aí, produção O carro de numeral 111 Já entra na pista Nos dias 25 e 26 de fevereiro Nos testes coletivos da categoria Que acontecem em Curitiba No Paraná E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing É, unboxing praticamente, né E vamos ver se os outros modelos Ficam mais baratos Porque eu ainda pretendo pegar O do Thiago Camilo Do Daniel Serra E talvez do Ricardo Zonta Que ela é maravilhosa Dá um like Compartilha esse vídeo Inscreva-se no canal Seu Cogumelo Racing Só apaixonados Por automobilismo virtual E também automobilismo real Certo? E também se inscreva no canal Do Cogumelo Marrom Que é o canal principal Para você ver A jogatina E o unboxing Do Crash Trilogy Tchau!